Toda essa mística do futebol, né, ela pode cair por terra com a tecnologia ou ela pode ser melhorada com a tecnologia? O que vocês acham? Vamos ver aqui porque a FIFA vai inaugurar, pode ir rodando aí, ó, o senhor. Vai inaugurar um sistema pra saber se esse tipo de gol é gol ou não. Câmeras pra tudo lá. É certo isso? É certo. Aliás... O cara olhou lá, tem quatro olhando no verde, então põe isso aí, ó. Principalmente porque tem um título da Inglaterra em 66, que aquela bola não entrou. Certo? Aquela bola não entrou. E o título foi pra Inglaterra. Essa situação não é tão rara igual parece, não. Já aconteceu várias vezes, inclusive decisão de Mundial. Então é uma boa iniciativa. Eu acho sempre importante aliar a tecnologia que nós temos a favor ao futebol pra minimizar, pra diminuir os erros de arbitragem. Inclusive em relação à regra do impedimento, eu também acho que deveria haver uma orientação e um auxílio eletrônico pra ajudar os arbitragem, pra não haver falhas em relação à regra do impedimento. Eu sou um defensor da tecnologia no futebol. Eu acho que é válido. Também não é tudo, não. Você não se perde a graça. Ah, perde o encanto, o brilho... A gente não quer. Como é que eu não vou discutir aqui? A graça é o futebol bem ajudado. Foi, não foi, só que ele roubou, o outro roubou. Não, acaba com a polêmica. Se acabar com a polêmica... Não pode acabar com a polêmica do futebol. Eu tenho que acabar com a bancada democrática. Justo. Não, não, o Carijó não gostou. Precisa haver um rival pra esse Carijó aí, né, Hugão? Precisa, lógico. O outro que faça previsões, mas do outro lado aqui, né? Apesar que o grande rival do Cruzeiro não tá nem em Minas, né? Tá em Piranji do Sul, né? Piranji do Sul não, tá em São Paulo, São Paulo, Santos... Porque não tá equivalente.